Pão Cuxa Para me tomar as enfermeiras Só traitora e injeção pra me espetar Na minha bunda não existe outro lugar Para a agulha entrar Se o doutor onde estiver, de jumento ou AB Venha socorrer o caçarola Estou nesse hospital, já estou passando mal Não aguento tanta injeção Pão Cuxa Estou querendo é Pão Cuxa Pão Cuxa Pão Cuxa Pão Cuxa Estou querendo é Pão Cuxa Pão Cuxa Mas os meus braços Parece até que estou fazendo musculação Tudo enxado de tanto toma injeção Deles me aplicar Quando ele chega Eu com medo solto logo um grande grito Ai! Estou furado, mas é tábua de pirulito Quero me libertar Quero me libertar Quero ver o sol Quero ver o sol Pão Cuxa Estou querendo é Pão Cuxa É Pão Cuxa Pão Cuxa Pão Cuxa Pão Cuxa Pão Cuxa Estou querendo é Pão Cuxa É Pão Cuxa Seu doutor onde estiver De jumento ou AB Venha socorrer o caçarola Estou nesse hospital Já estou passando mal Não aguento tanta injeção Pão Cuxa Estou querendo é 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 Pão Cuxa Obrigado.